Tá começando a ficar caro Bora Peito de frango Bora, cara, cara Peito de frango Joga um ou dois bifes na panela agora De mãos calejadas comprovam Guerra constante São guerras constantes Que levam troféu pra estante De mãos atadas Eu quis achar uma saída Onde procuram amizades Pois é, galera Como vocês viram no vídeo anterior Foi um treino de costas Mas já pra treinar o peito aqui Eu decidi pegar uma camiseta Que o próprio baiano me deu No dia eu fui lá na cadeira Não foi? Massa Maior diferença Essas camisetas aqui É tudo do mesmo tamanho Não, essa é menor ainda E olha o tanto meu shape Tá sumido, velho Perto dele Fica aí Mas a minha amigada Tá bem sem ver As costas aqui É dois dedos É dois dedos de costas Porém só as costas todas Você é assim Daqueles três bujãozinhos Que eu vi lá na sua casa Você me coloca um na mão O bujão, cara O bujãozinho de veneno lá Que... Ah, ele tá aqui Não, ele tá grande demais É isso aí, galera Vamos tá começando aqui Com os halter Entendeu? Com esses bichão aqui Que é os canibal Que você fala, é? Você fala como é? Esse aí é o peso canibal Peso canibal, violento Esse aí é violência Entendeu? Vamos fazer aqui Supino alternado Alternado não, né? Com o halter, né? E depois vamos fazer apoio, né? Flexão Suicídio, mano Suicídio de hoje Então, tá, então E ele vai precisar de me ajudar Que nós vamos fazer só com o banco aqui, né? Então, bora lá Nós vamos começar o treino Bora Posiciona aqui Bem Vai, coloca aqui Vamos ver Passou até cal na mão, né? Bicho é vagabundo Aqui Posiciona aqui Olha, funciona certinho Por isso que você tá com o peitoral grandão, né? Não, moço Eu tô precisando de crescer Mais? Você vai ser meu coach agora Ih Eu tô desanimando de competir E o cara chama o cara pra ser coach ainda Ah, e eu querendo acabar minha carreira de adeta Tava até pensando em vender minha cadela pra você por cem reais Eu vou subir nos pau que eu vou ganhar uma, bro Aí sim É isso que eu queria ouvir de você, moleque Tá ouvindo aí, Lucas? Você ouviu, né? Tá gravando Não vai cortar o vídeo, não Foi, foi, foi Ok Ficou? Vem durinho Foi A primeira foi de boa Agora é você, baião Vou entregar pra você Aí você pega daquele jeitinho Posiciona Fica certinho no centro aí Onde filho eu choro e mamãe não vê Bora Nossa senhora Bora Segura bem Vem, vir no centro Ai, meu Deus Virou Smart Boa Isso aí Bora Depois vai ter uma cervejinha Bora, baiano Bora Você tá com maldade comigo, né? Bora, baiano Bora Vamos lá Show Esmaga Bora Bora Vamos lá Jogou? Bora As pernas Pegou Ai, soltou aí Boa Abatedor de ser humano Isso aí, gente Abatedor de frango Show de bola Tá legal? Não, peito não Não, peito não Mas é isso aí, galera Vamos continuar aqui Entendeu? Vá acompanhando o vídeo aí Pior coisa do mundo É fingir que tá tudo bem Com sorriso na cara Que não engana mais ninguém Mas poucos sabem O que eu tô passando É fácil falar da chuva Quando ninguém Está se molhando Dá vontade de gritar Botar tudo pra fora Olhar o meu passado E ver várias reviravoltas Nem a porra da parede Suportou meus murros Nem minha namorada Aguentou um pouco Dos meus surtos Nem durante o treino Eu consigo me aliviar O mal domina Minha cabeça Não quer me libertar Me sinto enjaulado Dentro do meu corpo Eu sinto minha mente Correndo Mas eu não me movo Aumentei a carga Pra trocar dor mental Pela física Já não me alivia Barras, halteres e as anelhas Tenha opinião Foda-se Eu vou partir Não existe um pastor Pra um moral Pra falar de mim Guarde suas palavras De amor Pra suas ovelhas Sou monstro do tipo Aquele que não se assemelha Às vezes penso Em jogar tudo Pro alto Calma aí Eu nem me posicionei Você já tá me fazendo Eu tô pra cima de você Bora Nossa Não quero que aconteça O que aconteceu com você Digo Digo Jão Vamos pra lá Ya os penses Toma aí Posso me parisa Boa Vala Amor Tá começando a ficar carnudo Bora Peito de frango Bora, grande mago Peito de frango Jogar um ou dois bifes na panela agora, Vinha Me mata logo Bora Pois é, galera, essa aqui é a terceira Pra não sinalizar isso aqui O baiano já tá com desculpa aí de fugir Olha o tamanho desse peitoral, velho Caralho, hein, velho Eu só fiz dez séries de vinte na paralela lá na academia Caraca Não senti o pump não Mas o treino que você passou aí que tá... Tá pegado, hein, fi No meu caso, igual eu falo Claro que eu tenho que pegar moído Mas muitas das vezes o tal da genética também ajuda, né, velho É, claro Você vê que você faz alguns treinos O músculo sai pra fora Tem vez que você esmaga, esmaga naquele músculo E parece que não sai da forma que você quer, sabe? Tem dias que eu passo fome, moleque Tem dias que eu quero comer, mas o corpo não, porque o shape não tá no panco Tem dias que eu hominizo o prato de feijão com um salgadinho, tá ligado? Fico naquela tum-sul, como pipoca, mas pra segurar o shape, mano Mas dizer que ele é só viciado em fogo, velho Parece que quando um músculo tá assim, mais ou menos, já tô sentindo, pô, é como se fosse uma palha mecânica É, a treina já não tá correndo corretamente, a vida já não tá a mesma, mãe Pois é, então eu vou lançar um desafio baiano aqui, né, já nesse terceiro pra fazer uma pegada legal Ó, tá Eu vou... A quantidade que eu fizer aqui você vai ter que fazer Bora? Se tu fazer cinquenta nisso aí, cara, eu vou fazer cinquenta? Não, a pegada é essa Eu creio que não vou conseguir ganhar a terceira, né? Você tá fazendo esse desafio porque eu fiz o seu desafio de cinquenta apoio eu fiz Agora você tá blotando aí pro que eu não consigo fazer, né? Não é porque você não consegue fazer, é que em apoio você ganha e em apoio eu perco E esse aqui eu tô vendo que... Não, tá aceito Tá aceito O quanto você vai fazer, eu vou tentar fazer, vou tentar Não, não tem que tentar não, você vai fazer Se você tá falando por mim, pode sentar aí que eu vou passar o peito pra você Então bora Eu tô com medo de eu fazer pouco e você passar Vai então Deus é bom e maravilhoso Bora então, grande Vou bugar esse treino dele, olha só Ele vai fazer vinte Ele vai fazer vinte Bora, amor Vamos embora Bora então, hein? Um, um e meio Arrelojo, três Em quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Dez 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 Oito Nove Vinte Dez Dez Dois Dez 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 5, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vai, 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 foi, 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 show, 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 Olha, se o baiano é só músculo meio, ou é só volume, ou é só, se é só veneno mesmo, ou tem alguma coisa por baixo? Olha, vem agora, 35, né? Ai, mas aí você não conseguiu, galera, talvez seja porque eu tô sentindo a dor de cabeça aqui, né? Aí, às vezes a gente não aguenta fazer sério e tudo, né? Essa dor de cabeça aí é... Não, pode deixar aqui. Não, dor de cabeça aqui tá muito, né? Você é louco, cachorro. Qual foi, ô? E agora, bora aí? 3... 2... 3... 4... 5... 6... Bora! 7... 8... 9... 10... 11... Bora! 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... Bora! 20... Boa! Eu ia falar que você podia soltar os pesos no chão quando você falhar. 15... 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 Vamos sair na roça sem camisa? Bora. Bora bugar. Sacado, sacado. Cadê? Camisa pra essa roça não vai ter ninguém? Nossa, o treino foi daquele modelo. Pegou um pump, né? Vamos lá. Ai, gosta? Você que eu falo gosta de... Gosta, né? Nossa. Vai. Viu o peitoral? Estranou o peito, vamos fazer um... Não vai. Bota nem muita força no peito. É, precisa, né? Não precisa. Duplo bíceps. Bora. Bíceps, bora. Ah, então. Manda. Cara, tá tremendo, velho. Tô tremendo o bagulho. Não, você não tem como. Nossa, não tem como. Nossa, mas é o meu braço como tá, mano. Vai, agora faz o... De um lado. Consegue? Consigo. Vai lá. Uma mão você fica normal, aí você vai e faz outra. Oi. Oi, molequinho. Cadê a gente chegou? Pois é, galera. O vídeo tá ficando muito longo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse trem de peito. Pegou, né, Bailão? Cheguei, cheguei. Não gostei, não. O Bailão tá fugindo do bagulho aqui, né? Não gostei, não. Cateru, hein? Caraca, olha isso, velho. Cheio do Bailão. Às vezes o cara, velho, tá... Vê qual o tamanho nível disso aqui, velho. De latex, né, moleque? Caralho, hein, velho. Peitoral. Daquele modelo. A ceia já começou a fibrar em cima. Não tem que eu não goste de puxar muito o peito, porque fica muito carrube. Não, mas tem que ficar mesmo. Tem que ficar que é trem insano, esquisito, aí. Não, mas isso aí eu tô me guardando pra outubro, né? Não, você tem que guardar aí pra agora. Tipo, foto, não vou nem postar. Alguns vídeos sem camisa só vai ser nesse canal mesmo. Não, não. É verdade que eu vou me guardar. Não, não vamos guardar. Vai ter empreendedor nesse campeonato. Não, e nós vamos gravar uns vídeos aí sacados, sem camisa aí, daquele modelo. Mas espera eu botar meu shape de perna pra mim ficar lá com o braço. Daquele modelo, né? Não, mas a galera, a galera, parece que todos os rolês que os caras, os caras vai tudo de calça, tudo medroso, caras, as pernas. Não, eu vou de bermuda, mano. Não, eu vou botar a bermudinha assim, ó. Mas ainda bota a medalha aqui. Já era? Bota a medalha aqui ainda pra dar uma roupa e já foi. Mas é isso aí, galera. Entendeu? Até o próximo vídeo, que provavelmente o Tremelho não tá trazendo mais vídeo, né, Baiano? É, a gente vai agora lá. Entendeu daquele modelo. E é nóis, galera. Partiu. Tamo junto. Nossa.